RKA4JL Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a sombra e como ela foi usada para marcar quanto tempo o dia tem. Há muitos anos, não existiam relógios, e a única forma de saber quanto tempo tem o dia era através do movimento do Sol. Então, há muitos anos foram criados os gnomons, que são objetos como esse aqui. E esses objetos funcionavam como um ponteiro de relógio, sendo que o que se movimentava, na verdade, era sua sombra, de acordo com o movimento do Sol ao longo do dia. Então, com o auxílio desses gnomons, foram criados os primeiros relógios, que foram os relógios solares, como esse aqui dessa figura. Esses relógios tinham um gnomo no centro, que tinha sua sombra sendo movimentada ao longo do dia. Porém, existiam alguns problemas nesse relógio. Um deles é que esse relógio só marcava as horas, não marcava os minutos e nem os segundos. Além disso, ele só poderia ser utilizado quando estava Sol, não poderia ser utilizado à noite e nem quando estivesse chovendo, quando estivesse nublado. Então, eram relógios muito simples, mas que funcionavam na época. Afinal, na época, eles não tinham relógios como nós temos hoje. Além disso, não havia necessidade de marcar o tempo tão precisamente como hoje em dia, marcando minutos e segundos. Então, esses relógios funcionavam bem na época. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!